A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui é a festa que mais tem mulher em Brisbane, velho. É a festa que mais tem mulher em Brisbane. É festa brasileira, esse aí. Então tem gente, velho. A tia mulher brasileira manda, velho. No local do pega-pega, eu te lajo tua vida. No top, eu tô no mirão, se eu tudo no coro da esquina. É a primeira dos atores, eu não vou fora de maldores. É proibido beber cerveja e escutar som em Brisbane. O moleque tá doido, ele tá totalmente contrário às leis. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Friends is hot. Oi, garota. Friends is hot. Onde estamos? Vocês são amigos? Friends? Vocês são amigos? Friends? Vocês são amigos com mim? E você? Oi, cara. Oh, desculpa, garota. Desculpa. Onde você está? Brasil. E você? Have a great holiday. Yeah, just holiday. Do you like it here? Awesome. Yeah? Yeah. Where in the city do you live? I live about 20 kilometers. Ah, where do you go now? I go home. Home? Why? Home. I'm home. You know, all the cute guys just left tonight, so I have to leave as well. Really? Yeah. Ah, é, é. But Brazilian guys are amazing. Message for Brazil. Message. Okay. Okay, hi Brazil. I think you are all the sexiest people on the planet. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. See you later. Enjoy your day. Bye bye. Let's go man. Dance this music. Woo! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Irmão do Liano. Esse cara é irmão do Liano.